A polícia militar prendeu hoje um homem acusado de atirar contra uma viatura na zona sul de Teresina O rapaz é suspeito de cometer assaltos na capital A porta da viatura funcionou como escudo para a guarnição O tiro partiu deste revólver calibre .38, portado pelo suspeito Quando eu entrei na cavada do sul, eles pegaram atirado em mim Eu fiz só me defender, é a condição de entrar na rua Você estava se defendendo da polícia? Não, dos vagabundos, foi naquela que ela entrou na rua e por acaso foi por um deles Não botei para atirar em polícia não Lucas Alves Machado, o Luquinha, foi reconhecido como autor de uma sequência de assaltos na manhã desta quarta-feira Na região da Vila Mariana, zona sul da capital Uma das vítimas teve a moto e um celular roubados Perguntou se a moto tinha rastreador ou não Aí perguntou pela chave, aí está na moto Aí ele pegou minha moto e saiu De imediato eu já acionei o rastreador e bloqueei a moto E a viatura chegou também, foi muito rápido A ação da polícia foi rápida? Foi rápida, muito rápida Não foi nem cinco minutos, nós recuperamos a moto, pegamos o ladrão e deu tudo certo, graças a Deus Depois do primeiro roubo, a PM foi acionada e iniciou rondas na região O suspeito foi localizado, mas não se entregou Tentando fugir dos policiais, ele chegou a invadir uma casa, mas terminou sendo capturado Nós conseguimos dar voz de prisão a ele e ainda tentou botar a mão na cintura, mas como nós já estávamos em cima, aí foi feita a prisão dele Perigoso Perigoso, ele já é incidente de outras coisas aí Outra moto roubada pelo suspeito durante a fuga foi apreendida Os dois veículos foram entregues na central de flagrantes, juntamente com celulares, carteiras e outros objetos das vítimas, além da arma do crime Das seis munições, duas estavam deflagradas Lucas constava no banco de imagens da PM como um dos assaltantes mais perigosos da zona sul E vinha sendo procurado há pelo menos um mês pela companhia do Promorar Ele teria apresentado o nome falso de Janilson ao ser capturado e pode responder também por falsidade ideológica Resta saber quanto tempo ele vai permanecer preso A polícia identificou que Lucas é foragido do sistema prisional Contra ele havia um mandado de recaptura O suspeito fugiu do sistema prisional quando cumpria pena em regime semiaberto O juiz da vara de execuções penais, José Vidal, determina no mandado que Lucas volte a cumprir pena em regime fechado